A Póvoa de Varzim tem um novo parque no Arial. O objetivo é que as crianças e jovens tenham condições para desenvolver as suas capacidades desportivas. Até aqui tudo normal. O que ainda não sabe é que o nome do parque foi escolhido para homenagear Bruno Alves, o conhecido jogador de futebol natural do Conselho. E por isso o espaço foi batizado como Parque Lúdico e Desportivo Bruno Alves. Este parque não podia ter outro nome. Ele é o nosso grande embaixador da Póvoa de Varzim. Ele é o maior e ele é o nome que aqui nós todos devemos o nosso respeito, a nossa admiração. E ainda por cima a esta personagem fantástica, humilde, tranquila, que todos conhecemos. E também uma pessoa que representa bem os valores da Póvoa de Varzim e daquilo que ele mais preza, que é a família e não posso deixar, também deixar uma homenagem e uma palavra sentida, ao pai do Bruno, ao Washington, que é sempre uma pessoa que se tem na Póvoa de Varzim como segunda pátria. E nesse sentido eu não posso deixar de lhe dar esta palavra. Por isso, escolhido o nome, Bruno Alves, eu acho que todos, e todos aqueles que gostam de desporto, e todos aqueles que gostam da vida ao ar livre, sempre que se lembrarem deste espaço, lembram-se do Bruno Alves e lembram-se daquilo que ele representa para todos nós. Uma homenagem que emocionou o jogador nesta que foi a terra que o viu crescer e que na sua perspetiva contribui para melhorar a qualidade desportiva dos jovens atletas. Sinto-me honrado, não é? Eu que sou daqui da cidade da Póvoa de Varzim, eu que nasci aqui, passei a maior parte do meu tempo nas praias da cidade, nestes campos. A cidade da Póvoa deu-me todo o apoio, sempre que eu precisei, para poder alcançar o meu sonho. E acho que... Que isso é o que eu gostava de passar para as pessoas, para as crianças, para os novos atletas, isso mesmo é. Porque a Póvoa, a minha cidade, tem todos os recursos possíveis para fazer novos atletas e para fazer uma geração ainda melhor. O Parque Lúdico e Desportivo Bruno Alves fica onde era antigamente o edifício do Marzia, na marginal da Póvoa de Varzim. Isto aqui é muito fértil. O Parque Lúdico e Desportivo Bruno Alves